Oi? Fala de novo? Não, só repete o que você falou. Aqui dentro tem oito afetos. A surpresa é lá de novo. Olha só, tá com beleza, beleza. Lícito. Surpresa. É aguda. Isso, é escrito. Aguda. Eu boto no livro. Estu-per-fato. Estu-per-fato. São traduções possíveis para a surpresa ou para a aguda. Surpresa seria uma tradução mais usual para a aguda. E eu proponho para a aguda. E eu proponho para a aguda, ok? Alarmado. Azul. Isso. Assobrado. Curioso. Interessado. Ir. Interessado. Interessado. Ok. O jogo tem duas técnicas. A primeira é cada quadrado que eu ocupo, preciso tentar corporificar a palavra que está escrita ali. Cada dia é uma coisa diferente. E a segunda é assim que eu mudo de um quadrado para outro mudar imediatamente esta corporificação qualquer que seja. Tá? A fita é o entrelugar. Tá bom? E o espaço do meio, onde eu tenho a palavra em sânscrito, é o meu início, onde eu vou começar uma respiração. Uma respiração hoje para a Duda Sorpresa. Para onde eu vou começar minha investigação. Eu vou falar durante a investigação. Se você quiser falar também, fique à vontade. E se você quiser falar também. Amém. 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 Vou atualizar mais fácil. Por favor. Eu ouço muito. Eu estou de lugar da boca. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.